Bem-vindos ao People First, um podcast sobre a gestão do ativo mais importante das organizações, as pessoas, o seu bem-estar e o desenvolvimento. Nós não conseguimos comunicar de forma eficiente se nós estivermos bem com nós próprios. Ainda se olha muito mais para os números do que, por exemplo, ao bem-estar das pessoas, quando uma coisa é que impacta na outra e não ao contrário. Temos muita prática de lidar com o stress. A problemática é um padrão de stress. Mas temos que acreditar nas pessoas que elas também têm capacidade de ser autónomas e serem responsáveis. Eu acho que é muito importante ouvir. E o facto de nós sermos chefes de uma equipa não quer dizer que a gente tenha sempre razão. E as pessoas que se levam a sério têm que se lembrar que têm uma data de validade como todos temos. Têm que relativizar. Têm que relativiza. Têm que relativizados. Têm que relativizadas.